Eita, lá vem a bichinha. Pela cara dela já sei o que aconteceu. A benção, mãe. Deus abençoe, minha filha. Deu certo não, né? Como é que a senhora sabe, mãe? Nunca dá. Ah, mãe. O rapaz lá até que era bonitinho. E aí, minha filha, por que é que não rolou? Ah, mãe. Ele tem a mão tão leve. Mas, minha filha, você quer um homem pra namorar ou pra levar a mão usada no pé do vidro?